Saudações Fraternais Filhos de Sofia, o Projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o Projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo, ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá a todos. Saudações aos descendentes da Sabedoria das Eras. Hoje temos mais um podcast do Sabedoria Arcana. E o tema é a nuvem sobre o santuário. Temos conosco aqui nosso amigo, irmão, colaborador, Adílio Jorge Marques. Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo, boa tarde. Essa é a nossa gravação. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Vai ser um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje com a Sabedoria Arcana, trazendo uma temática que é pouco discutida, pelo que eu tenho visto, e que é de extrema importância para o mundo iniciático. Perfeito. E hoje nós temos como grande convidado o Christian Reveles, que foi recebido no Martinismo Brasileiro, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Já publicou e traduziu estudos e trabalhos sobre a tradição martinista. Entre eles, o documentário Vida e Legado de Jacobo Eme, o glossário de Jacobo Eme, artigos sobre martinismo e martinesismo. Vários. Alguém de vasto conhecimento sobre a temática. Então, muito bem-vindo, Christian. Para nós é uma felicidade muito grande poder contar com a sua participação nesse programa, que visa a trazer o conhecimento para o grande público, de maneira a não só retirar certos preconceitos, certas visões pouco precisas, como também trazer um pouco mais dessa sabedoria de diferentes vertentes. E aí, hoje, queremos muito agradecer a você. Muito obrigado, Christian. E estamos abertos aqui para as suas considerações iniciais, antes de nós adentrarmos ao tema. Opa, o que é isso? Eu que agradeço o convite, tá? Boa noite a todos os ouvintes, sabedoria arcana. Bem, eu queria aproveitar a nossa conversa de hoje para trazer um desses mestres que ficam ali em segundo plano, né? Que sempre estão na estante das ordens, né? Está lá o Nuvem Sobre Santuário. Mas a gente sabe pouco sobre a origem, a tradição desse mestre, como que ele fez o percurso dele, né? E aí, no caso, hoje vamos falar sobre o Eckhart Housen, né? Autor de Nuvem Sobre Santuário. E eu busquei fazer uma pesquisa, assim, botei para traduzir sites russos, sites alemães, sites franceses. Consegui encontrar quatro obras dele publicadas aqui no Brasil, né? O Forças Mágicas da Natureza, publicado pela Rosa Cruz Áurea. Nuvem Sobre Santuário, pela Mork mesmo. Algumas Palavras do Profundo do Ser, pela Rosa Cruz Áurea. E o Catecismo da Alquimia Superior, publicado pela Sociedade das Ciências Antigas, SCA. Aí eu fiz essa leitura, recolhi esse material, juntei um monte de anotações aqui. E vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que o mais importante é tentar levantar um pouco essas outras figuras, né? Porque, bem, o Saint-Martin, Pascuali, Villermos já estão bem nesse centro. Mas tem vários mestres, né? Que estão em segundo plano. Por exemplo, o Gishtel, no Senda do Homem Celeste. A Madame Bion, foi uma quietista francesa. O Kischberger, o Barão Kischberger, que troca as cartas com o Saint-Martin, né? Tem vários mestres com histórias bem interessantes aí, com o seu próprio valor, suas próprias descobertas e tal, suas próprias contribuições, que ficam um pouco ofuscados, né? Pelos grandes nomes, né? O Bohème e tal. Então, ultimamente eu tenho buscado me interar na vida desses outros mestres, né? E, bem, eu não sei se eu já posso começar falando um pouco de Hathausen? Eu acho que sim, acho que você pode. Pode sim. Eu queria só fazer uma observação. Claro. A gente já vai começar com o centro da temática, mas eu queria, assim, de maneira inicial, mais uma vez, deixar registrado aqui o nosso podcast, o agradecimento pela participação do Christian, que, como você descreveu no início, ele tem já um trabalho muito interessante, que eu recomendo a todos os ouvintes que busquem no YouTube, em outros lugares, pelo nome dele, que vai aparecer na nossa descrição, vamos lançar essa gravação, que já vai ser para o próximo ano, mas é um trabalho fantástico, maravilhoso, as entrevistas dele são excelentes, extremamente esclarecedoras e didáticas, e, inclusive, eu assisti a entrevista que me recebeu, sobre a iniciação, está dividida, acho que, em quatro partes, quatro partes, né? É muito interessante, eu acho que é fundamental para qualquer tradição, ou não, que qualquer ouvinte esteja seguindo, ou goste, não importa, mas entender essa temática que você colocou lá, e, de uma certa maneira, como você já explicou, nuvens sobre o santuário, que está nas prateleiras, mas quase não se discute, eu acho que já são grandiosíssimas contribuições que você está dando para o nosso métier, e para aqueles que são buscadores. Então, mais uma vez, agradecer a você, parabenizando você pelo trabalho que você faz, e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Muito obrigado, David. Então é isso, vamos partir aí para o homem. Perfeito. Vamos então. Vamos lá. Olha, duas coisas muito interessantes que eu queria levantar, que o Eckhart Housen, ele é conhecido por dois outros nomes, ou denominações, né? Amigo de Munique. Que Amigo de Munique? Se vocês forem nas cartas de Samartan e Kitschberger, tem duas versões, né? Tem uma versão da SCA, mas eu recomendo uma versão em inglês, que vocês encontram como Theosophic Correspondence. Mas, assim, qualquer uma delas, se você apertar Ctrl F, localizar no PDF, lá no texto, né? E botar, assim, Amigo de Munique, ou Friend from Munique, né? O Munique, bota só o Munique. Vocês vão ver o Samartan e o Kitschberger falando dele, usando essa expressão. E... A Sabedoria Arcana avançou, né? Nós temos as cartas. Ah, legal, legal. O Linho contraduziu e nós lançamos pelo selo da Sabedoria Arcana. Perfeito. Porque, assim, eles, na verdade, tinham uma rede de contatos, né? Sim. Eles conheciam uns aos outros. Por exemplo, lá nas cartas, eles falam do amigo de Zurique. Quem que é esse amigo de Zurique? É o Lavater, Caspar Lavater. Esse Caspar Lavater, ele era amigo do Mesmer, amigo do Kardec. Ele era um magnetista. O Lavater, ele estudava coisas de fisionomia. Por exemplo, de reconhecer a assinatura astral, digamos assim, olhando a pessoa, né? Pelas feições, né? Então, vamos supor, a pessoa tem o cabelo encaracolado, a pele mais flácida, mais pálida e ela é lunar, né? Então, ela tem uma tendência a ser fisionomática e tal. Ou a pessoa saturnina, né? Que tem aqueles traços mais pontudos, mais... Tem menos gordura, né? O corpo é mais seco e tal. Tem várias assinaturas, né? O Lorenz também fala muito disso. Mas, enfim, esses mestres todos eles se conheciam. Então, tem uma hora que o Kirchberg pergunta de um discípulo do Martínez que conseguia, mediante um transe, um desarranjo de suas faculdades, conseguia ver o outro lado e tal. E era o barão de Rotary, que era um Cohen. Então, assim, havia um movimento. Eles eram todos parte de um movimento. Esse movimento era o movimento da teosofia, né? Hoje em dia, a gente escuta a teosofia, associa com Blavatsky, a sociedade teosófica. Mas, na verdade, a Blavatsky se apropriou desse termo. Esses pensamentos, né? Que misturavam magnetismo com especulação ocultista, com iniciação, com hermetismo. Eles já eram uma corrente, um movimento, né? Que existia sem orientalismo, sem nada dessa parte. E que corria dentro das lojas. Para vocês terem ideia, o mesmo Charles Stewart, né? Que assinou a patente do pai, do Martinez, de Pasqualinho. O Charles Stewart, ele também contratou o John Sparrow, que trouxe os ensinamentos de Bohemia para a Inglaterra. Também trabalhava para ele o William Law, que foi o primeiro tradutor de Bohemia. Inclusive, as versões do boema que o Sr. Martão leu foram do William Law. Esse Charles Stewart também, ele é indicado como sendo o suposto iniciador do Von Rund, né? Que é o que fundou a observância templária. Então, assim... Esses caras estavam conectados. Estavam todos conectados, né? Era uma... Eu posso dizer que era uma vertente. Uma vertente... Eu já vi um termo... Os estrangeiros usando fringe. Fringe, free, masery. Fringe, masery. Eu não sei como é que seria aqui a tradução. Mas é como se fosse uma maçonaria underground alternativa, né? Enquanto a tendência modernista, oficial, né? Era aquela maçonaria secular, né? Aquela maçonaria liberal. Por outro lado, havia essas correntes minoritárias, mas que estavam lá, né? Com o pensamento rosacruciano, com o magnetismo. As lojas do Mesmer, as chamadas lojas da harmonia, a sociedade da harmonia, eram lojas maçônicas. O Willermos e o Samartan foram filiados na sociedade da harmonia. Mesmo depois, já terem saído do... Já terem acabado a ordem do Martinês. Então, esses pessoal, eles conheciam uns aos outros. Por exemplo, tem um discípulo do Mesmer, que é o Marquês de Puissegur. Que ele desenvolveu o mesmerismo na forma do sonorambulismo. Ou seja, essa técnica de que um magnetizador, ele conduziria uma pessoa... Geralmente eram mulheres que tinham mais facilidade desse lado. E ele conseguiria levar essa pessoa a um transe sonambúlico, no qual ela tem visões e comunicações, né? O sonambulismo, por exemplo, ele foi praticado nas lojas retificadas, né? Tinha o Médiuns, tinha a Madame de Rocher, tinha a Madame de Valier. Elas entravam nesse estado sonambúlico. E isso antes de Allan Kardec, antes do espiritismo virar... Virou, assim, sem querer... Antes das mesas girantes, né? Daquela coisa que... Virou meio que um espetáculo, né? Exatamente. As irmãs Fox. Isso. Antes dessa popularidade toda, essas coisas já aconteciam nas lojas maçônicas. Essa experimentação com esse oculto e tal. Então, era uma corrente, eu posso definir dessa forma. Era uma corrente alternativa de maçons com pensamento hermético, rosa porciano e tal. E agora, pra falar do Eckhart's Housen, o mais interessante... Ah, sim. Eu falei de um dos nomes, né? Amigo de Munique. O outro nome pelo qual o Eckhart's Housen é conhecido é Aetilus Regulus. Duvido alguém aí a adivinhar. De onde que é esse nome? Aetilus Regulus. É Aetilus Regulus. Parece nome de estrela, né? É verdade. Olha só. Olha só. Esse era o nome de iniciado, o nome iniciático dele, como Illuminatus. Os Illuminados de Baviera. Sim. O pessoal da teoria da conspiração acha que são os dominadores do mundo, não sei o que lá. Aham. Mas, na verdade, eram maçons, dominionistas, né? Essa ordem, os Illuminados de Baviera, teve várias pessoas influentes. O Goethe, né? Não sei se pronuncia Goethe ou o Ed? Goethe. Goethe. Pestalozzi, que foi professor do Kardec, foi membro dos Illuminati também. Então, assim... E o Eckhart Housen, então, participou dos Illuminati? Participou dos Illuminati. Os Illuminati original, aqueles brabo mesmo, né? Ah, que interessante. É, muito interessante. Agora, vamos entender um pouco da história dele, tá? Então, o Eckhart Housen, o mais interessante, quando eu fui estudar a história dele, foi os profundos paralelos que a história dele tem com a história do Samartan. Vamos lá. Para começar, ambos são de uma ascendência da nobreza. O Samartan, o pai dele era nobre, e o Eckhart Housen, a mesma coisa. Ambos nasceram em 1705, o Eckhart Housen de 1752, estou vendo aqui, o Samartan eu esqueci. E quando exatamente, mas foram contemporâneos, tá? Então, mais ou menos a mesma época. Contemporâneos da Revolução Francesa. Então, além disso, o Eckhart Housen perdeu a mãe cedo, assim como o Samartan. O Samartan foi criado pela madrasta. E ambos tiveram uma infância meio solitária, meio retirada, foram muito dados à contemplação. O Samartan, ele lia um pastor, e não vou lembrar agora, tinha que estar anotado. Tinha um pastor que falava da arte de conhecer a si mesmo, né? Que a madrasta do Samartan ensinou pra ele, com todo um lado mais pietista, quietista, como se fosse um misticismo de autoconhecimento. E o Eckhart Housen também, ele era um recolhido, introvertido, leitor e tal. Tanto o Eckhart Housen quanto o Samartan se formaram em direito. O Samartan passou no concurso público, né? Pra poder ter tempo pra leitura, pra esses estudos. O Samartan, ele virou um militar de um posto lá, reserva. Não sei explicar muito bem agora. Mas eu lembro que o Samartan, ele foi lá, ele foi seguir essa carreira pública só pra poder ter tempo pra se dedicar ao que realmente interessava a ele, que era filosofia, metafísica, estudos esotéricos e tal, né? E o Eckhart Housen fez a mesma coisa. Ele foi trabalhar como arquivista. Ele foi funcionário público por um tempo, na área jurídica. E depois ele foi trabalhar como arquivista da biblioteca de Munique. E aí ele usava todo o tempo dele pra ler, né? Pra estudar os assuntos ocultos, místicos e tal. Outra semelhança. Tanto o Samartan quanto o Eckhart Housen, eles tinham um lado humanitário. Pouca gente sabe disso, mas o Samartan ele fundou uma sociedade. A única sociedade que a gente consegue provar oficialmente que o Samartan fundou foi a sociedade filantrópica na França, né? Se a gente pesquisar aí, eu não sei como é que fala, société filantropique, se você pesquisar, você encontra lá os fundadores, tá lá, Louis-Claude Samartan, né? O Samartan, ele tinha um lado de preocupação social. E o Eckhart Housen é a mesma coisa. O Eckhart Housen até defendia direitos humanos, defendia os pobres e tal. Inclusive, o Eckhart Housen, na própria Alemanha, ele não ficou conhecido como ocultista. Ele ficou conhecido como ocultista na Rússia. Por quê? Porque a nobreza russa era muito interessada em temas esotéricos. A nobreza russa, eles liam Samartan, eles liam Boheme. Tem alguns nomes... Eu não sou do martirismo russo, eu não sei a fundo. Mas tem alguns nomes, o Ivan Lopoquin, Jorge Schwartz, Nikolai Novikov. E esses caras, eles levavam as obras de Boheme, de Gishtel, do Eckhart Housen, do Samartan, para a nobreza russa, circulava lá. O próprio Kizar, ele apreciava. Aliás, o Papos foi conselheiro do Kizar por um tempo, né? Conversava com o Kizar e tudo, circulava na corte russa. Então, a nobreza russa tinha muito interesse nesses temas. Então, na própria Alemanha, o Eckhart Housen era um escritor, assim, normal. Não era tão conhecido esse lado dele. Outro paralelo profundo entre o Samartan e o Eckhart Housen. Ambos ingressaram na maçonaria e ambos se decepcionaram com essa tendência racionalista, secular, que a maçonaria tomava na época deles. Para vocês terem ideia, o Samartan foi ridicularizado pelo Voltaire. O Voltaire também era maçon, mas o Voltaire era dessa vertente, né? Aí o Samartan... O Voltaire achava que as obras do Samartan eram confusão, né? Era um líricas, era uma mistura de fantasia e tal. Então, ambos, o Eckhart Housen e o Samartan, estavam no seio do movimento maçônico, estavam em contato com o iluminismo, liam iluministas, né? Samartan era leitor de Rousseau, gostava muito de Rousseau. Mas não gostavam dessa direção que o iluminismo estava tomando. Que direção era essa? Essa direção radicalizante, antirreligiosa, antinística, meio que entronando a razão como princípio último. Quando, na verdade, para o Samartan, para o Eckhart Housen e outros desse mesmo movimento, a finalidade última são as coisas da alma, a virtude, a trascendência. Então, a razão, para eles, deveria ser uma coisa secundária e não o fim em si. E esses radicais do iluminismo estavam fazendo da razão o fim em si mesmo. Sim. E contaminaram, né? E contaminaram bastante a maçonaria, a maçonaria francesa, especial por isso. É, acabou que, na própria Revolução Francesa, os maçons teósofos foram perseguidos. O Jacazote, por exemplo, foi um desses maçons teósofos, né? Escritor do Diabo Inamorado. Ele é conhecido como romancista, mas o Jacazote foi um dos cunhos originais. Eu não lembro agora se ele perdeu a cabeça mesmo, ou foi só preso pela Revolução. O irmão do Villermos parece que foi morto, o Villermos foi perseguido. Então, assim... O próprio Samartan. O próprio Samartan escapou com o Pucu, teve problemas. Quase ir, pegam ele. Pois é, então, assim... Pô, eu vejo o pessoal que acha que a maçonaria é só essa coisa modernista. Ele não sabe desse lado. Às vezes eu discuto com o pessoal católico, tradicionalista, né? Eles acham que a maçonaria, os caras que querem subverter, que querem corromper. Mas, assim, sempre houve maçons, assim, profundamente engajados com o lado transcendente e que não concordaram com a revolução, com a barbárie da revolução, né? O crocodilo que estava solto ali, né? Então, assim... Eu ia falar dessa parte. Que, assim, esses próprios maçons alternativos foram combatidos pela maçonaria oficial. Essa maçonaria secular, né? Essa maçonaria modernista. Então, eles faziam parte de uma vertente alternativa, né? Underground ali. Ah, sim, lembrei por que eu falei disso. Eu falei disso porque acabou que essa vertente sobreviveu nos países nórdicos. Na própria França, não sobreviveu. Na própria França, esses radicais tomaram conta. Então, eu não vou... Eu não preparei agora os detalhes para falar disso, mas o Willermosso, ele conseguiu passar muitos documentos, muitas cartas, né? Para nórdicos, lá para... Acabou que na Suíça, na Dinamarca, tipo, nos países escandinavos, essa maçonaria foi preservada. Até o rito sueco, o rito sueco que existe até hoje em dia, ele é herdeiro de toda essa tradição. O rito sueco, ele tem todo esse lado rosa-crociano, templário, teosófico. A influência do Sudenborg também? É, é. E aqui, eu acho que só tem que... O priorado da Alvésia conseguiu manter o rito desconcertificado, mesmo quando ele praticamente desapareceu na França. E foi por ele, inclusive, que recentemente voltou o ré para o Brasil, o rei do priorado da Alvésia. Perfeito. Isso aí. É, o pessoal cristão, radical demais, às vezes, acha que a maçonaria é uma força modernista contra o espiritualismo e tal. Mas, assim, nesses ritos, no rito sueco, para o cara entrar, ele tem que ser cristão trinitário, batizado e tudo. Em tese, para entrar no ritmo a ser retificado, você faz, no último grau, lá para se... Se você ser BCS, você tem que se declarar cristão. Teoria, aqueles que lá chegam, deveriam ser. Mas, isso é uma influência disso tudo. Só para dizer que está funcionando assim, né? Mas, me parece que é uma influência de todo esse contexto histórico que você está fazendo agora. Isso aí. Sim, sim. E, essa maçonaria, ela tem um caráter cavaleiresco, moral, né? É. Tem uma... Ela é voltada para... Ela busca algo transcendente, né? Assim... Sim. Então, é bem diferente. Tem até o... Tem um filósofo católico bem conhecido, que era bem tradicionalista, assim, o José Demetre. Demetre, não sei se você se lembra. Uhum. Que era do rito retificado. Tem até nome iniciático lá e tal. Mas, enfim, isso tudo que eu falei foi só para dar o panorama dessa situação, né? Desse contexto, que era o mesmo do Eckertschausel, o mesmo do Keitschberg, o mesmo do Mesmer, o mesmo do Shabatã. Era o mesmo contexto. Eles eram maçons alternativos, todos, né? Que estavam buscando algo mais. O oculto, teosófico, transcendente, né? Em vez desse lado radicalizante. E aí, claro, assim como o Samartã, ele foi rompendo com a maçonaria oficial, o Eckertschausen também rompeu com os Illuminati. Porque chegou uma hora que ele pensou assim, isso aqui tem objetivos políticos, isso aqui não está buscando a dignidade transcendente do homem, sabe? Isso aqui não está preocupado com o bem maior, está preocupado com causas revolucionárias apenas. E aí o Eckertschausen rompeu com os Illuminati, e apesar de ter esse, ficou com esse nome iniciático, né? Que é o Aetilus Regulus. E o Samartã fez a mesma coisa com a maçonaria, apesar de que o Samartã se afiliou depois na Sociedade da Harmonia, do Mesmer, que já era essa maçonaria diferente. Bem, então, já falamos aqui um pouco do lado biográfico, né? Então, vamos entender agora um pouco a teosofia em si mesma. O que é essa teosofia e qual que é a proposta do Eckertschausen? Essa teosofia, então, ela floresce aonde? O primeiro a ser chamado de teósofo, que eu saiba, é o próprio Boheme, né? E qual era o contexto do Boheme? O contexto do Boheme era de uma Alemanha luterana que permitia um contato pela liberdade de leitura, de circulação, permitia o contato com obras várias, né? Paracelsus, Agripa e tal. Então, uniu-se a essa espiritualidade uma busca por esse lado mais oculto e também junto com a busca do conhecimento científico, alquímico, tudo. Então, meio que um conhecimento totalizante, né? Totalizante no sentido de que, assim, isso aqui não é apenas uma crença. Eles querem realmente ter um contato com a verdade, um contato com, assim, o mistério das coisas, né? um contato experimental. Eu acho que a principal característica da teosofia é esse contato experimental. Os vários teósofos buscaram esse contato de várias formas, né? Na época do Martinez, buscaram tentando, né, conjurar gênios, agentes, né, que viessem e tal. No Villermos, a Madame Vallière tentando, meio que psicografar, né, aquelas comunicações. O Swedenborg, a Swedenborg, como que eu não falei aqui do Swedenborg, né? Porque ele é o clássico teósofo, né? O Swedenborg é um cara que teve visões do astral, né, e trouxe suas revelações. Então, o arquétipo do teósofo é meio que essa figura, né? O teósofo é essa figura que buscou esse contato experimental com a verdade e que trouxe a sua experiência, e relata a sua experiência. O próprio Bohème, né, o Bohème, ele escreveu as visões dele. O Aurora Nascente, o primeiro livro do Bohème, na verdade, os discípulos dele pediram pra ele escrever. Foram as visões que ele teve, que ele contava pros discípulos e tal, né? Então, eu acho que a característica geral dos teósofos é ter esse contato. E o Eckhart Housen era alguém que teve contatos com o lado espiritual, contatos com agentes, né? Ah, sim, isso me lembra outro paralelo que eu devia ter falado. O Eckhart Housen também achava perigoso as práticas de invocação, mas, ao mesmo tempo, ele se comunicava e aconselhava que houvesse essa comunicação com agentes e tal. Mas qual era a diferença? A diferença é que, em vez de você forçar isso sob a sua vontade, na verdade, você deveria alcançar uma afinidade, e isso eu li no Forças Mágicas da Natureza, o pessoal que gosta do ocultismo vai gostar mais desse livro, vai gostar mais desse do que do Nuvem Subsaícuário, tá? O Forças Mágicas tem no Brasil pela Rosa Cruzáurea, mas não publica mais. Só se você comprar usado, mas tem em espanhol. Se você pesquisar Fuersas Mágicas e tal, você encontra em espanhol. Mas, voltando aqui, o Eckhart Housen acreditava na lei da afinidade, na lei da analogia. Como é que isso funciona? Funciona assim, ó. Se você entrar, se você estabelecer afinidade com alguma coisa, você vai entrar em contato no invisível com os espíritos afins. Deixa eu ver como é que a gente consegue exemplificar isso. Vamos supor. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui dá pra ver fisicamente isso. Se você pegar um violão, você pega um violão e afinar duas cordas no mesmo tom, tá? Se você tocar uma das cordas, a outra vibra junto. Isso é físico. Isso acontece. Pega agora um violão aqui, né? Se você afinar agora, afina o misão em si, afina o lá em si. Se tu tocar um deles, o outro vibra junto, tá? Então, voltando aqui no Eckhart Housen, o princípio seria o seguinte. Você tem que buscar ser merecedor dessa eleição, tá? Aqui entra um dos conceitos centrais no pensamento do Eckhart Housen, que é a ideia de eleição. A sociedade, o colégio invisível, o santuário, ele é uma sociedade de eleitos. E a eleição é uma coisa que vem de cima, vem do alto, né? Os próprios coens originais, né? Eles buscavam a eleição. Eles faziam aquelas práticas, os jejuns, prostrações, orações, mas eles não tentavam forçar o invisível, né? Forçar como se fosse um pacto, uma coisa assim, né? Então, os coens buscavam a eleição, que é esse contato do alto. Por isso que o pessoal buscava, por exemplo, fenômenos, né? Que o fenômeno é como se fosse um alô, um alô do invisível. Então, a busca pela eleição é algo que vem do alto. Você, na verdade, vai trabalhar para se tornar merecedor de ser eleito e não tentando submeter o invisível à sua vontade, entende? E essa é a diferença entre o teu urgo e um mago negro, uma coisa assim, né? O mago negro, ele tenta subjugar o invisível, né? Ele usa a astrologia não para se autoconhecer, ele usa para tentar prever, para tentar dominar. ele usa as invocações não para um fim maior, ele quer dominar, ele quer subjugar, ele quer impor o egoísmo dele. E aqui não. A ideia é que, se tornando afim com as virtudes, com o bem maior, com o amor, a sua alma vai meio que, digamos assim, tocar no mesmo tom, como se fosse um instrumento, né? você vai tocar no mesmo tom que o colégio invisível. E esse colégio invisível, ele vai sentir esse chamado porque você, você estabeleceu analogia. É complicado esse assunto, né? Mas a... Não, mas ele é muito importante, porque está por trás do funcionamento de todas as tradições, daquilo que, inclusive, você está praticamente fazendo um passeio, né? Sobre a questão da própria iniciação naquela época. Então, entender isso é fundamental. É. A ideia é mais ou menos a seguinte. Assim como aqui no plano físico, uma parede, ela é uma barreira para... Você não consegue transpassar com o seu corpo, né? No invisível, essas barreiras são as afinidades. Então, assim, para você estar em comunhão com os mestres, com os superiores desconhecidos, você tem que ser afim a eles. Então, você tem que cultivar isso. Aliás, o próprio Samartan, ele fala isso também. Tem uma... No finalzinho das cartas, o Samartan fala que não tem problema vierem agentes, não tem problema virem agentes, virem causas segundas. O problema é você fazer da causa segunda uma causa primeira, ou seja, fazer do fenômeno o fim em si. O fenômeno, ele tem que ser uma consequência, ou seja, você está buscando se transformar, está buscando se regenerar, e aí, ao longo dessa busca, tem dons, tem coisas que acontecem de forma inexplicável, Acabam acontecendo algumas coisas e essas coisas têm que ser consequência. Você não tem que estar buscando ver luz, ouvir som, né? Esse, aliás, por sinal, o erro dos Coens, o pessoal ficou fascinado, queria ver, queria o fenômeno, em vez de buscar essa eleição. Então, voltando aqui, o objetivo é se tornar um candidato. Para a formação desses candidatos, o Colégio Invisível, ele usa átrios, ele usa escolas externas, e essas escolas externas, elas guardam símbolos, cerimônias, que são representação do que é para ser feito no Invisível. Então, vamos supor, vamos supor, tem uma, imagina aqui, tem um ritual que você entra com uma forca no pescoço e com uma venda, né? E aí, o seu iniciador vai tirar a sua venda e vai tirar a forca. Isso é uma representação do que você tem que fazer espiritualmente. Você está conduzido pelas paixões, a forca dos vícios, das paixões, e a venda dos sentidos que impede você de olhar além da matéria. Então, esses sinais visíveis da escola iniciática são uma, é como se fosse uma, é uma alegoria do que você tem que fazer no Invisível. e é isso que importa, é possível ter graus, é possível ter títulos, eu peguei até um trecho de um outro livro de Eckhart's Housen, esqueci de citar esse, Cartas Rosa Cruzes, esse tem pela Fraternidade Rosa Cruz, Max Heide. Diz assim, os verdadeiros Rosa Cruzes formam uma sociedade espiritual, sem cerimônias nem cargos. Ou seja, toda a pompa ritualística, aquilo lá está ali apenas para te fazer lembrado do que você tem que fazer no Invisível. Toda aquela realeza, aquele lado cavaleiresco ali, aquilo ali não é para você se sentir um nobre, se sentir um aristocrata, cheio de capa, cheio de cor de espada, não é isso? A espada que você tem que recuperar, a lança de quatro pontas, que diria Samartan, que você tem que recuperar, é no Espírito, é no Invisível. E aquilo está ali para te lembrar, como se fosse a reminiscência de Platão, aquela coisa que é um gatilho que está ali para despertar você. E quando você despertar, você vai se tornar um candidato. E quando você se tornar um candidato, aí sim você vai bater na porta do Colégio Invisível. E é o colégio que vai te observar, é o colégio que vai vir, é o colégio que vai te instruir. O Samartan, nas cartas, ele diz o seguinte, que os agentes que vêm em nome da causa primeira, que vêm para o bem, eles não estão preocupados em você adorar eles. Eles não querem que você fique fascinado com eles. Eles querem te ajudar na sua regeneração, certo? então assim, eles não vão querer, por exemplo, se apresentar como fulano de tal para você ficar fascinado. Não, eles querem a sua transmutação, a sua regeneração. Eles não se importam, por exemplo, que você nem saiba que eles estão te inspirando, que você nem saiba. Às vezes, eles estão ali te amparando, os mestres, os auxiliares invisíveis, eles estão ali te amparando, inspirando, sugerindo. Martinez diz que todos os pensamentos bons e maus vêm do intelecto bom ou mal. Então, às vezes, você tem uma inspiração, uma oração, de repente, nasce, você sente uma consolação no seu íntimo e pode ter um agente invisível ali sugerindo aquilo. Mas os agentes bons, os bons intelectos, eles não querem ser adorados. então, eles vão fazer isso para o seu bem. O que você tem que buscar é o bem maior. Essa que é a mensagem. O que você tem que buscar não é ver coisas ocultas e tal, esse espetáculo. Isso daí, isso daí é o, eu acho que é a grande chave das ordens. Como a gente tem desde esse período, já tinha suas comprovações, o pessoal fala muito disso, com a maçanaria, algumas outras ordens maiores. Eu acho que essa é a grande chave, as pessoas não se deixarem perder por esses símbolos externos e acharem que essa é a realidade, quando a realidade está em outro plano, está em outro sentido, completamente diferente. Talvez essa seja, eu costumo entender, posso estar enganado, que se há uma prova, como às vezes algumas iniciações, a pessoa é testada nos elementos, ou numa coisa, ou numa outra, eu acho que a verdadeira prova, ou talvez a primeira ou a maior delas, é justamente isso que você acabou de escrever agora, em relação aos símbolos, o que deve ser realmente feito, qual é o real e aquilo que é uma alegoria. E a maioria, infelizmente, me parece, e vem a falecer, passa para o Oriente Interno sem entender, mesmo estando muito tempo para fazer alguma tradição, sem entender isso, tudo que você acabou de escrever aqui em alguns minutos. Bom, eu peguei aqui alguns trechos de algumas palavras do mais profundo do ser, que é outro livro do Eckhart Schausen, ele diz o seguinte, a escola interior, ela tem um átrio, um templo e um santuário. Quando a desordem reina no átrio, o espírito retira-se do templo e a forma cai em ruína. Quando a desordem reina no átrio, o espírito retira-se do templo e a forma cai em ruína. Eu vejo isso em vários movimentos esotéricos, por exemplo, quando o Martinez foi para Haiti e o pessoal estava atrás de fenômenos, e até o próprio Samartan ele tentou conversar em algumas lojas, tentou trazer esse lado mais interior e tal, mas o pessoal não queria saber disso e eles não conseguiam mais fazer, não conseguiam mais, não aparecia mais nada para eles. Ou seja, quando a desordem reina no átrio, o espírito se retira e aí aquela ordem virou uma casca vazia. Então, depois que o Martinez faleceu, ninguém conseguiu fazer nada mais. Aí, a mesma coisa aconteceu depois com o Villermos. De repente, o próprio Villermos já tinha ficado decepcionado, já estava há tantos anos se dedicando, o Villermos não tinha tido um contato imediato. e aí, de repente, aquelas madames, uma delas era irmão de um dos Coens, começou a entrar em transes e começou a psicografar e começou a trazer coisas. Ou seja, diante daquela pureza de intenções, o espírito soprou ali, o espírito sopra onde quer, o espírito soprou ali e aí trouxe comunicações e tal e aí, novamente, quando aquilo virou um espetáculo, quando aquilo virou uma coisa assim, quando o espetáculo começou a fascinar, a virar o fim em si, acabou. O Villermos tinha até formado a sociedade dos iniciados, só em torno disso. E aí, em algum momento, o espírito se retirou. Então, eu vejo muito recorrente, até na Ordem Martinista original, após o falecimento do Papos, teve várias rupturas, vários desentendimentos lá. parece que vem um mestre, esse mestre traz uma coisa, traz um impulso, mas aí, quando a coisa se desvia, ela não sustenta, começa a romper, começa a desviar e tal, e aí o espírito se retira. É isso que o Ricardo Sousa está dizendo. Na verdade, o Colégio Invisível, ele usa essas ordens externas como antecâmara. Ele usa e quando elas deixam de servir, ele se retira. E aí, elas decaem. Um pouco mais sobre o sistema do Eckhart Tolle. Eu estava lendo no Forças Mágicas, o Eckhart Tolle acreditava que a magia, ela atua por afinidade e por atração. Como assim? É como se, quando você tem determinada afinidade, aquilo estabelece um laço no Invisível. Isso é uma coisa que o Boheme já dizia. O Boheme, ele diz assim, que quando a sua, deixa eu ver, quando a sua vontade deseja algo, este algo captura a sua vontade. Ou seja, você se liga com aquilo. Quando você deseja algo. O Samartan também, nas cartas, ele diz que as portas do espírito são desejo. Então, o pessoal aqui acredita, sim, literalmente, que a vontade do ser humano tem uma força mágica. Quando você deseja uma coisa, no Invisível, você está se lidando com aquilo. E aí, a outra parte desse sistema mágico é o seguinte, o Visível, ele é uma expressão do Invisível. Ou seja, o que está desenhado no astral, acontece no físico. Como é que é isso? vamos supor o próprio Samartan e Eckhart Housen tendo essas mesmas intenções, esses mesmos objetivos e tal, nutrindo, alimentando esses pensamentos. O Kischberg foi e apresentou um ao outro. Ou seja, algo no Visível ligou aquelas almas. Aquelas almas que no Invisível já estavam em certa comunhão, o Mundo Visível ele vai se organizar, ele vai dar um jeito para manifestar. Por quê? Porque aquilo já está formado no astral. Quando uma coisa está formada no astral, ela se manifesta no físico. Aí, entendendo profundamente isso, a gente vai entender muita coisa. A gente vai entender como que o Adão ele era originalmente um rei da criação e como que ele se torna um escravo. Por quê? Porque se o Visível ele é uma manifestação do Invisível, aqui eu estou em Eckhart Housen ainda. Eu estou em Eckhart Housen, mas são as mesmas crenças que estão no Martinez e estão no Samartan também. Estavam nos três. Então, estou falando dele, mas não deixo de falar do sistema de todos. Porque o Adão ele reinava interiormente. Ele reinava pela vontade dele. Então, o Visível se submetia ao Invisível. Quando o Adão passou a desejar o Visível, quando o Adão quis reinar sobre o... Ele quis se apropriar, se apossar. O tratado diz que Adão foi tomado de um êxtase violento. Nesse momento que ele quis com a vontade dele se apossar, desejar o que é visível, o que é exterior, nesse momento o que é exterior se apossou dele. Porque ele estabeleceu ligação com o visível. Ele se permitiu escravizar pelo visível. E aí, Eckhart Housen vai dizer o seguinte, da mesma forma como numa escola iniciática, o espírito se retira para o interior quando a escola se desvia, o espírito se retira para o interior e o templo fica uma casca vazia. Do mesmo modo, quando Adão ele quis reinar, ele quis se apossar, ele quis, ele desejou o físico, a luz em Adão se retirou para o interior e abandonou o exterior aos elementos. então o Adão ele perdeu a sua capacidade mágica e isso está no Forças Mágicas. Eu estou trazendo Forças Mágicas aqui porque o Nuvem sobre o Santuário o Eckhart Housen escreveu no fim da vida dele. O Nuvem sobre o Santuário foi uma síntese. Então a gente tem que entender os alicerces do pensamento para entender o topo, o teto. Vamos entender os pilares, as colunas do pensamento e as colunas do pensamento do Newcastle são essas. E existe uma força mágica essa força mágica é a vontade a vontade é uma força de atração ela atrai por afinidade e o homem a alma do homem estabeleceu afinidade com a matéria de alguma forma aí entra nem dá para entrar aqui hoje teria toda aquela discussão do que foi a queda o que foi a queda dos prevaricadores e tal aí entra toda uma discussão mas fato é que aqui estamos estamos aqui nesse mundo nós temos por um lado os instintos os sentidos nós temos por outro lado uma vontade que consegue sobrepujar esses sentidos e esses instintos e para o Eccleshausen está aqui a chave e para o Samartan também o Samartan também falava isso que a chave está no desejo é preciso deixar de ser o homem da torrente e se tornar o homem de desejo o homem da torrente ele é ele é tragado pela torrente ele é arrastado pela corrente ou seja o órgão o órgão da vontade dele está atrofiado o homem de desejo ele vai esse órgão da vontade ele vai fortalecendo até essa vontade se tornar tão forte que ela transpassa a fraqueza dos instintos dos sentidos começa a se tornar uma alma soberana de si mesmo reinando sobre seus vícios reinando sobre seus defeitos e se essa vontade ela se extrapola ainda mais ela se torna uma força mágica assim não de uma forma caricata do tipo vamos supor eu quero muito um copo d'água eu vou querer muito e vai aparecer um copo d'água aqui não é bem isso e o mundo exterior vai me trazer vai trazer até mim essas pessoas essas ações né esses contatos com os quais eu já me liguei no invisível até o boheme fala disso no sabedoria divina ó a sabedoria divina é do Atar Editorial tá editora Atar o boheme ele diz que no invisível nós nos encontraremos com aqueles que nós já nos ligamos durante o visível então assim por exemplo quando você se nutre da raiva da vingança da luxúria da inveja no invisível você já tá se ligando com o lado demoníaco com o mundo infernal é por mais que você agora não veja e aqui eu vou entrar numa teoria fundamental do Eckhart Housen deixa eu só terminar o do boheme por mais que você agora não veja por quê? porque os sentidos eles se sobrepõem ao astral você não vê o astral porque o sentido físico ele é tão denso ele é tão forte que ele fica como se fosse por cima do astral aí você não enxerga o astral mas o que você nutre no seu desejo você já tá ligando no invisível e quem se nutre do amor bem-aventurança compaixão já está se ligando aos anjos no invisível e aí quando você perder essa casca perder esse envoltório terrestre que é o terceiro princípio do boheme o boheme vai dizer o boheme vai dizer quando você perder o corpo você vai você na verdade vai ver onde você já tá numa num dos capítulos desse sabedoria divina tem um diálogo diálogo se chama entre os como é que é céu e inferno é sobre o céu e inferno aí tem uma hora que o discípulo pergunta assim pro boheme pergunta assim a alma ela vai pro céu no inferno e aí o boheme diz não ela não precisa ir a lugar algum ela só perde essa esse envoltório tô aqui no céu e o inferno logo no início o discípulo pergunta pra onde vai a alma quando o corpo morre o boheme diz não há necessidade de ir a parte alguma aí o discípulo pergunta mas com a morte não deve a alma abandonar o corpo e ir pro céu e o inferno o boheme diz não há por que ir a parte alguma a alma tem o céu e o inferno dentro de si ela apenas se separa da vida exterior mortal do corpo ou seja você já tá no céu e o inferno pelas ligações que você estabeleceu de afinidade a diferença é que quando cai esse corpo você enxerga o que tava por trás só isso né aí por que que eu falei isso tudo porque no nuvem sobre o santuário aqui agora eu posso ir pro nuvem o Eckhart's Housin ele fala do olho da alma como sendo um órgão que nós não vemos o invisível porque nós não temos esse órgão desenvolvido mas que nós já estamos interagindo com o invisível e assim então não é como se você interagisse com o invisível quando você faz o ritual quando você assine uma vena isso na verdade você faz essas coisas pra se concentrar na sua vontade né de modo que essa magia deixe deixe de ser inconsciente e seja feita conscientemente não é que o adepto esteja mais em relação com o invisível do que o homem comum ambos estão em relação com o invisível mas o homem comum está sendo tragado pela torrente então ele aceita as sugestões sem saber o tratado da reintegração diz que todos os maus pensamentos que chegam a nós são sugeridos por maus intelectos então o homem comum ele sente essa influência e ele aceita como se fosse dele como se viesse dele né e a diferença é que o adepto ele tem que estar de olho nisso ele percebe ele percebe o quanto que é o bom intelecto né que está influenciando e quando que é o mau intelecto então aqui é retomando a oicard's housing por isso o contato com essa igreja interior é o contato que vai depender da nossa pureza também da nossa pureza interior né não vai ter a ver com as pompas com graus com iniciação externa né mas vai ter a ver com merecer essa eleição devido a nossa própria regeneração moral mesmo tá oicard's housing coloca como principais meios a oração né porque a oração é um ato de vontade né e é um ato de vontade no qual você vai concentrar toda a sua intenção o seu amor a sua súplica ali e essa é como se fosse um grito que é ouvido no invisível né então esse apelo da oração ele bate na ele bate no astral nos seres que podem te ajudar então mas é isso esses seres vão te ajudar como causas segundas né com o objetivo maior da sua redenção e não pra te fascinar e tal e por aí você já vai já vai sabendo discriminar os espíritos os bons e os maus né se um espírito tenta te sugestionar te fascinar né já fica com o pé atrás agora se você tem um fenômeno mas aquilo aquilo te traz sentimentos né de perdão de arrependimento a melhor síntese de como que a gente vai discernir é o ditado do evangelho né pelos frutos os conhecereis ou seja qual é a marca que aquela interação tá deixando em você né que sentimentos ela tá suscitando em você se aquilo tá suscitando sentimentos de soberba de orgulho tá fazendo você se sentir o escolhido né tá fazendo você tá te fascinando já né corta já desfaz de tudo ali porque é uma influência perversa né agora as boas influências elas são suaves e elas não estão preocupadas com ser idolatradas nada disso elas estão preocupadas com o seu resgate né então elas vão plantar vão semear ali mas sem sem tentar te fascinar nem nada assim é bem eu acho que eu já já li um panorama bom do sistema do Eckhart's Housing e eu recomendo a todo mundo que procure pelo por Munique nas cartas de São Martão seja em inglês teosófico correspondente vocês acham fácil seja na que está no site da SCA ou daqui que vocês publicaram quem tiver o livro procura Munique vocês vão encontrar as comunicações ali tem até a carta do Eckhart's Housing transcrita pelo Kirchberger ali no meio o Eckhart's Housing diz até assim que ele fica muito feliz que o Kirchberger esteja em contato com o autor do do quadro natural porque ele respeita grandemente o Samartan e que leu a obra dele cinquenta vezes diz o Eckhart's Housing que leu cinquenta vezes e que considera o Samartan um homem sábio e um dos agentes da causa ativa da causa ativa inteligente e o próprio Eckhart's Housing ele diz também ter obtido o contato ter obtido a manifestação da causa ativa inteligente o Eckhart's Housing ele diz para o Kirchberger que ele sente uma presença ele faz perguntas e ele recebe respostas e visões então o Eckhart's Housing assim como o Swedenborg assim como outros foi um teósofo que teve contatos que teve essas coisas que ele escreve não são especulação abstrata filosofada são mensagens são resultado desses contatos que ele teve diretamente então eu acho que no geral seria mais ou menos isso para apresentar um pouco mais da obra no pensamento e da vida do Eckhart's Housing fazer uma pergunta Cristo enquanto você também está fazendo aí a busca dentro dessas principais organizações agora pensando no século XXI a nossa época para contextualizar para os ouvintes o que você percebe das obras ou mesmo da proposta teosófica do Eckhart's Housing que você acha que esteja em voga não totalmente sim ótima pergunta o que você acha disso? a gente conduz daí para o fechamento então porque é o seguinte esse pensamento de Eckhart's Housing muita gente não sabe mas ele que deu origem a essa ideia dos auxiliares invisíveis na fraternidade Rosa Cruz Max Heidel até a morte ela tem uma ideia de uma egrégora da Rosa Cruz do astral a própria teosofia o Edbeter tem um livro para esse nome auxiliares invisíveis então assim tem muito na verdade é mais conhecido a ideia do Eckhart's Housing do que o próprio Eckhart's Housing para ter ideia o Eliphas recomenda que o Barão Espedalere leia o Novem Sobre o Santuário o Eliphas tem um livro que são as cartas trocadas entre o Eliphas e o Espedalere o Barão Espedalere eu até achei esse livro lá na UFSM porque esse livro foi publicado pela Sociedade das Ciências Antigas eu nem sabia que a SCA publicava antigamente mas publicava publicava eu tenho um livro do Papos da SCA eu tenho o Homem de Desejo é o Homem de Desejo a gente usa lá também esse mas aí assim é muito interessante o que o Eliphas manda que o Espedalere leia o Nuvem e o Eliphas também manda que o dogma e o ritual tem que ser lido cada capítulo junto com o quadro natural pouca gente sabe disso mas o quadro natural de São Martão o Eliphas recomenda que seja lido junto com o dogma capítulo com capítulo capítulo com capítulo interessante isso não lembrava não lembrava disso inclusive tem eu acho que mantendo aquela só fazendo um pequeno parênteses aí acho que mantendo aquela chave de leitura a chave dos mistérios do Levi que é o primeiro capítulo da primeira parte com o primeiro capítulo da outra parte segundo capítulo com o segundo capítulo e mais assim o quadro e mais assim o quadro e refletindo sobre o próprio número o próprio número que está ali então o número 2 o 2 é a dualidade o binário o 3 é a síntese o ternário o 4 é o quaternário aí o 15 é o diabo é porque tem uma relação com o tarô querendo ou não querendo ele acabou fazendo aí você pensa por que que Eliphas está ensinando necromancia magia negra porque o 13 é a morte o 15 é o diabo então na verdade está ensinando cada um daqueles arcanos não é para você fazer o que está no capítulo 15 é só para você saber aquele arcano o arcano do diabo mas voltando é um grande erro teve gente que já fez isso eu só trouxe isso porque assim é como se a ideia do Eckhart's Housen prevaleceu muito mais do que ele mesmo quase ninguém ouve falar dele já vi até linha lista de mestres passados que não bota ele no meio bota o Arília Xavier e não bota o Eckhart's Housen mas tem que botar o Eckhart's Housen e aí essa ideia da sociedade dos eleitos sabe uma coisa muito curiosa muito engraçada que é o seguinte na verdade existia uma ideia de superiores desconhecidos mas essa ideia já existia através do Von Hund que ele não conseguiu provar para ninguém de onde que vinha a iniciação dele ele disse que era do Charles Stuart que o Charles Stuart era o meu mestre e tal mas ele nunca conseguiu provar que existia aquela transmissão dos templários e aí ficou uma coisa assim da onde que vem isso vem do superior desconhecido vem dos invisíveis então existia já uma ideia dos invisíveis mas o Eckhart's Housen ele trouxe essa ideia ele trouxe enquanto uma coisa espiritual então acabou havendo um um sincretismo havia já uma havia já essa já pairava já pairava esse pensamento de que os verdadeiros responsáveis pela iniciação externa eram invisíveis desconhecidos quem sabe não sabe se são os templários se são o Charles Stuart se são seres agentes intermediários de uma certa maneira os manifestos Rosa Cruz eles também dão a entender isso existe um colégio invisível isso é mencionado não me lembro agora exatamente qual dos três manifestos acho que no primeiro mesmo no Fama sobre um colégio invisível de Rosa Cruz inclusive isso foi mencionado em 1623 em Paris quando eles foram esse colégio foi anunciado nos outros países depois dos manifestos já terem sido lançados parece que esse livro foi tão influente que até a gente da assim mão esquerda se interessou assim eu estou aqui com um livro do Roland Berman o grau de mestre escocês né aí na introdução ele diz assim que a ideia do Eckhart's Housen de uma igreja transcendente de adeptos espirituais né influenciou o próprio Lester Crowley ele entrou na Golden Dawn por causa desse livro pela leitura do do Nuvem sobre o Santuário então assim imagina até a Golden Dawn sobre a influência né até o Crowley né quanto mais a ordem martinista é muito essa noção se tornou bem crucial eu concordo que já já havia uma semente disso ali no colégio invisível né mas a grande pegada do Eckhart's Housen foi dizer que essa escola visível seja os templários seja na maçonaria e tal ela é apenas um átrio e esse átrio né o que realmente importa é o que está por trás desse átrio então e essa ideia fantástico que eu falei lá né que até conversa um pouco com as instruções de professo de cavaleiro professor porque no nas instruções diz que desde a queda veio uma escola veio adeptos veio agentes né pra instaurar a iniciação a iniciação foi instaurada pra fazer esse caminho de retorno desde a queda desde a atividade na verdade esses adeptos invisíveis né estariam por trás de todas desde os pitagóricos desde os gnósticos estariam por trás de todas as escolas que surgem né pra tentar chamar o homem de volta né pra caiu o livro aqui pra esse retorno pra essa pra essa desse estado original dessa origem divina do homem bem eu acho que agora resta ao pessoal ler o livro né vai achar muita coisa eu acho que vai entender vai ajudar a entender porque eu trouxe muita coisa aqui que não tá no nuvem eu trouxe muita coisa aqui que tá nos outros livros do Eckhart Housen e que vai ajudar a entender porque que o Eckhart Housen chegou nisso aqui porque o nuvem ele é um livro tardinho na verdade o Kirchberg escreve pro Samartan que o Eckhart Housen tá tá redigindo o nuvem justamente pra ser uma pra ser uma provocação uma provocação porque o outro título do nuvem é assim ó algo de que a filosofia orgulhosa do nosso século não suspeita né como assim algo de que a filosofia orgulhosa do nosso século não suspeita ou seja essa maré de racionalismo de materialismo eles nem suspeitam né do que que há pra além do invisível transcendente então é um livro escrito meio que no mesmo espírito dos erros da verdade né dos erros da verdade também meio que assim meio que pra provocar os materialistas né então eu acho que o pessoal vai conseguir fazer um proveito legal do nuvem né com as referências que a gente levantou aqui e eu espero que sirva pra levantar um pouco a curiosidade em torno desse mestre que eu espero que as pessoas pesquisem né se interessem e tal que venham mais estudos né que venham mais estudos sobre o Eckertshausen da minha parte é mais ou menos isso muito bom perfeito é a gente sempre fala né nos nossos gravações não sei se alguém tem mais um comentário é não pois é eu eu tô comentando aqui o seguinte que a gente sempre fala nas nossas gravações que a ideia não é esgotar o assunto o que você fez é perfeito é você colocou as obras né o que há de principal na filosofia fez a biografia uma pequena biografia isso é pra chamar a atenção realmente das pessoas pra essa personagem que acaba como você mesmo falou está mas não está né é o presente é indicado como leitura é é indicado pelos principais talvez ocultistas do ocidente como referência e muitas das vezes não é colocado à disposição como leitura desde que a pessoa entra numa determinada organização num caminho iniciático então eu acho que esse objetivo como a gente costuma falar né é chamar a atenção de despertar curiosidade certamente na minha opinião a gente alcançou não sei qual é a visão do Pablo enfim eu acredito que foi plenamente atingido até porque nós estamos abrindo caminhos né na nossa proposta trazendo algum direcionamento e esse direcionamento que você traz Cristian é muito interessante e realmente como referência e como referência primordial né pra muita coisa que está sendo divulgada hoje mas cuja fonte às vezes as pessoas sequer imaginam qual é então acho que acho muito muito interessante mesmo é e eu já aproveito pra deixar uma proposta baseada no que você falou no início Cristian eu acho que valia a pena é claro tudo com calma né combinado por exemplo falar do Git falar por exemplo do Git eu acho que eu não conheço nenhum podcast tem um programa que tenha falado eu não vi nenhum ainda nenhum a gente poderia fazer muito importante a Madame Guion também eu não vi nada né aqui no Brasil acho que nós poderíamos fazer né eu acho que são personagens se você quiser também sobre Jacobo Emi a gente está sempre pra falar fazer alguma coisa sobre Jacobo Emi a gente pode fazer de repente até no canal do Youtube aí é uma dinâmica um pouco diferente tem que ter o vídeo mas acho que esses três personagens eu particularmente gostaria de que a gente você já fica pré-convidado por isso também caso te interesse você queira porque a gente poderia fazer um painel obviamente nós já falamos a gente já tem quase nós já temos mais de três anos de podcast a gente já falou sobre martirismo já falamos sobre martinesismo já falamos nesse caso um pouco do vilhermosismo não temos um programa específico sobre o vilhermos nem o ritmo certificado mas mas esses personagens como você mesmo colocou no início estão sempre a baiba estão sempre por aí e estão sempre mencionados e as tradições estão sendo vividas né várias linhagens e etc mas esses outros que a gente está mencionando não eu acho que a gente podia fazer um certo painel gravar programas assim como esse que não foi longo e falar o boêmio acho que merece uma extensão um pouco maior provavelmente por tudo você também a gente pôr aqui o não sei o próprio barão de repente nas cartas com o são personagens que mereciam um certo debate e a gente podia trazê-los se vocês concordarem o Pablo também e a gente teria depois de um tempo nós teríamos um certo esboço um painel bem interessante para aqueles que quisessem se interar desses momentos desses arcabouços que estão realmente como vocês falaram por trás dessas tradições que a gente que você colocou o martirismo talvez principalmente mas não só o martirismo o juiz de teoria é muito importante eu já visitei lojas martinizas todas tinham o sendo do homem celeste ali na estante da editora Polar o azulzinho esse sendo do homem celeste olha vai ser muito interessante depois de ler o Eckertshausen porque é o seguinte o Eckertshausen ele vai falar de um certo um corpo de luz que a gente tem que regenerar que a gente tem que transmutar na verdade toda a busca da alquimia interior é para que a nossa alma consiga de alguma forma manifestar esse corpo de luz e o Gistel ele vai falar ele vai aprofundar esse tema do corpo de luz no sendo do homem celeste como que o Adão perdeu esse corpo de luz e como que nós podemos recuperar esse corpo de luz e aí o Gistel ele tem uma gravura do Gistel muito interessante que o Gistel ele vê sete centros e o Gistel ele não tinha contato com o Budismo não tinha contato com o Tibete não tinha contato com a Índia e o Gistel ele viu sete centros ao longo do corpo como se fossem chakras assim né na verdade o Gistel ele associou com os planetas ele botou tipo Saturno Lua tal, tal, tal mas botou sete centros e o Eckertshausen ele também vai falar que nós temos sete canais que temos que vivificar o Samartano o novo homem vai falar que temos sete fontes que a nossa alma tem que jorrar que tem que desabrochar então assim no Eckertshausen vamos ver um panorama mas no Gistel quem quiser ler um pouco mais sobre essa alquimia espiritual o que que seria produzir esse corpo de luz essa alma regenerada vai gostar bastante do Senda do Homem Celeste da Editora Polar fica a recomendação também sim, isso é importante então já fica o convite se você quiser Christian uma próxima gravação justamente sobre esse livro ah sim você pode falar sobre esse livro e sobre obviamente o conteúdo dele e esse personagem também que na minha opinião é ainda muito mais desconhecido mais escondido do que Eckertshausen ele é desconhecido e tem tudo a ver porque ele também aparece nas cartas do Samartan é interessante nas cartas do Samartan se você ler do início ao fim tudo aparece Suleyborg aparece Mesmer aparece Cagliostro aparece a Madame Guion aparece todo mundo nas cartas do Samartan todos os mestres assim claro os que vem antes do Samartan mas todos é, lógico aí o o Gistel inclusive depois deles falarem sobre Eckertshausen o Kirchberg e o Samartan eles começam a só falar sobre o Gistel eu acho que metade das cartas é sobre o Gistel lá no final todo eles começam a conversar o que é a Sofia o que é esse princípio divino feminino aí tem um monte de coisa sobre o Gistel nas cartas as cartas também eu sempre recomendo lembrando que as cartas por uma coincidência a Sabedoria Arcana aconteceu no editorial a gente editou por aqui então assim espero que a gente possa gravar fica aí o convite quando você achar que está pronto você tem condições a gente marca e da minha parte Pablo eu achei que foi excelente espero que as pessoas possam aproveitar porque a quantidade de informações que estão na verdade foi uma palestra que o Christian deu hoje é muito grande é verdade que interessa a qualquer tradição a qualquer caminho como ele também já mencionou sim então acho que a menos que a gente tenha algum comentário é mesmo agradecer ao Christian pela excelente participação de todos de hoje nesse programa por tudo que ele trouxe e e a gente está a gente está aqui com o convite já já feito e esperando uma outra oportunidade para tratar desses outros temas que são muito relevantes e pouquíssimo explorados dentro do grande público que se interessa pelos assuntos aqui da sabedoria arcana acho que acho que é isso não é isso vamos deixar nossa saudação final ao pessoal certo vamos começar pelo Christian exatamente nosso convidado não da minha parte é isso mesmo eu só agradeço o convite sempre que quiser fazer um estudo estabelecer esse diálogo eu acho muito legal conversar com pessoas de outras linhagens de outras ordens sair um pouco desse isolamento cada um no seu então eu converso com gente de todas as ordens e tento trocar esses estudos sempre que sempre que chamarem assim eu estou lá então fico à disposição e agradeço o convite bom então é isso Adilio bom eu queria agradecer ao Pablo e em especial ao nosso convidado Christian mais uma vez obrigado certamente foi muito bom o convite como já foi colocado aqui a gente reitera é muito interessante esse trabalho que ele faz de algo dessa troca com as várias tradições martiristas de ele que é um grande representante do martirismo e espero assim como todo o trabalho já foi dito todo o trabalho que ele tem já está começando a ser vasto e mais o podcast de hoje sabedoria arcana a gente possa dar uma pequena contribuição então agradecer deixar minhas saudações arcanas a todos e lembrar ao Pablo sobre as nossas redes sociais antes de convidar o pessoal a visitar as redes sociais da sabedoria arcana onde poderão encontrar não só esse podcast que a gente está gravando mas todos os outros para trás perfeito então nos despedimos por aqui desejando que o público tenha gostado e que em breve teremos mais e mais convidados mais assuntos relevantes chegando e dentro das redes sociais não esqueçam também de ver o nosso site www.sabedoriaarcana sabedoriaarcana.com.br é isso saudações arcanas a todos tchau saudações arcanas tchau 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 tchau